Oi pessoal, hoje eu vou fazer a última parte do tour pelo meu apartamento no basement imobiliado Pessoal, eu já mostrei todas as partes da minha casa e só ficou voltando o meu quarto Tem um nome aqui, tá vendo? Mas antes eu vou dar um tempinho pra vocês darem o seu like E se inscreverem para não perderem toda a diversão Então vou esperar E aí, inscreveram? Daram seu like? Então tá bom Vamos lá Então pessoal, vamos começar! Olha só pessoal, a gente tá aqui no corredorzinho E é claro que essa é a porta do meu quarto Olha só, como eu já mostrei antes, tem o meu nome aqui E eu fiz essa plaquinha pessoal, porque no meu primeiro ano de escola aqui no Canadá A professora mandou a gente colorir os nossos nomes E colocar na nossa mesa E daí no final do ano eu pude levar pra casa Então eu sempre coloco na porta do meu quarto Porque eu acho que é muito bonitinho E traz ótimas memórias Vamos entrar? Sim! Então vamos lá 3, 2, 1 e... Bem-vindos ao meu quarto! Pode entrar Bom, por onde será que eu começo? Já sei Vou começar por aqui Pessoal, aqui tem um monte de prateleiras Como vocês podem ver Então eu coloquei algumas das minhas coisas favoritas Principalmente livros e pelúcias Olha só Aqui no canto, na prateleira de cima Tem algumas pelúcias Aqui embaixo também tem algumas pelúcias Ah, e também tem esse quadro de quando eu fiz a peça de Aladim na minha escola Eu fui a Jasmine, foi tão legal Aí aqui embaixo tem um carrinho de boneca Um cofre de unicórnio E vários livros Pessoal, esses daqui são os livros que eu ainda não li Mas é claro que eu ainda vou ler, né? Eu amo ler Aqui embaixo tem mais pelúcias Só que essas foram feitas pela minha avó Bonitinhas, né? Tem uma iguana Um elefante E uma girafinha E uma girafinha Que é a minha favorita Também tem uma lanterna Parece de filme de mistério, né? Eu amo essa lanterna E também tem esse livro que eu acabei de ler E é muito legal Bom, aqui embaixo Tem pantufas de unicórnio Um peitinho de unicórnio Que foi do meu aniversário de 10 anos E uma pintura que eu que fiz Eu amo pintar também Ah, e pessoal Aqui tem um balão, ó E eu acho ele super legal Porque ele... Ele acende É tão... Ai, ai, não Coitado do meu cabritinho Pronto Vou colocar ele de volta aqui Coitado Bom Eu acho esse balão super bonitinho Em forma de coração Olha que bonito Uau Bom Agora vamos pra essa pratelã aqui Tem mais pelúcias É claro Essas pelúcias são do meu desenho favorito Como terminar o seu dragão Aí aqui embaixo Tem alguns livros bem grandes Olha só Tem um de poemas Tem um de mágica Tem mais um de poemas E dois de onde está o Wally Eu amo ter que achar o Wally Do lado Tem uma lata de lixo Super fofa Porque Sim Não tem nada dentro Mas eu acho muito fofo Então eu deixo aqui Como decoração mesmo E tem uma pintura Que também fui eu que fiz Aí aqui é a prateleira Dos meus livros em português Com algumas decorações É claro Ah E como são os livros em português Eu coloquei esse daqui Ah do Brasil Foi minha amiga que me deu E aqui embaixo Tem os meus livros Em inglês Esse daqui eu já li Também tem um squish Super gostoso de apertar É meu favorito E um coelhinho Da turma da Mônica Aí Aqui embaixo Tem mais livros Só que esses são de arte Tem de slime De pintar De desenhar Tem várias coisas super legais E também tem pelúcias Ah E esse daqui Também foi minha avó que fez Eu coloquei algumas roupinhas Continuando aqui Tem uma lhama Tem um panda Porque eu acho eles super fofos E tem um pinguim Que eu ganhei de uma fã Esse também é super fofo Aí aqui na prateleira De baixo Tem algumas pelúcias Que são bem especiais pra mim Por exemplo Essa daqui Me lembra do Canadá Que é onde eu moro né Claro Essa daqui É o Gund Eu tenho ele Desde que eu era bebê Essa daqui Foi a minha professora De canto Que me deu Essa daqui É a Dudinha Eu também tenho ela Desde que eu era bebê Essa daqui É a Abby Eu ganhei da minha tia Acho que foi de Natal Porque eu amava Monster High Ah E também tem a Elsa E vocês sabem Por que ela é importante né Literalmente Foi o Frozen Que começou o meu canal E eu ganhei ela Quando eu tinha 6 anos E eu tava viajando Aqui no Canadá Então ela me traz Muitas memórias Bom Na pretinora Debaixo Tem mais alguns livros Essas daqui São mais Ai Ui Essas daqui São mais coleções Tem um gatinho Que faz miau Ele faz barulho de gato Tão fofo Achava que não ia acabar nunca Aí tem essa lâmpada De borboleta Que eu acho Super bonita Ele ainda Tô falando E também tem um Hatchimal Olha só Eu vou ligar ele Só que tem que Colocar aqui embaixo Porque senão Ele vai cair Aqui embaixo Tem mais algumas Coleções de livros Tem um squish De Deixa pela alma Vou tirar Porque senão vai cair Mas foi o meu Primeiro squish Ah Fica Não Ah Nunca mais vai ficar Fica Não Pronto Pronto E aqui na prateleira Debaixo Tem Pelúcias Que eu e minha mãe Que costuramos Tem um pote Que eu acho Super fofo Aí aqui tem As minhas bíblias Em inglês E em português Aí aqui tem Um terço Ó É o que fiz E finalmente Tem a minha caixa De memórias Essa é uma caixa Muito especial Pessoal Porque tem coisas Que me trazem Várias memórias Aqui tem essa caixinha Que eu acho super fofa Ó Tá escrito meu nome Letícia Eu acho tão bonita Aqui tem o chaveiro De quando a gente Foi pra Serra Negra Tem algumas chaves Ah é Esse o arandinho color Que a minha avó me deu Eu acho super precioso Eu gosto de dizer Que é uma pedra De dragão Aí tem uma pulseira De pompons E mais um tangente Tem essa toalhinha Que foi feita Pela minha bisa Essa esponjinha Também foi feita Por ela Quando eu nasci Tem cheiro de bebê É tão Tão cheiroso Aí tem várias cartinhas Cartões E memórias De pessoas muito queridas Olha só Caixa de memórias Da Letícia R Oi futuro Guarde essas memórias Hashtag Caixa importante E continuando Até aqui em cima De novo Ah essas são As últimas prateleiras Finalmente Bom Aqui em cima Tem esse urso Ah eu comprei ele Quando a gente Foi tentar montar Nosso primeiro estúdio Pro canal A gente comprou almofadas E eu achei ele Eu tinha que ficar com ele Era tão fofo Olha só que fofo É tão gostoso De abraçar Bom Continuando Colocar aqui Em cima de novo Ai Ai do lado Tem uma boneca Dela linda Que veio presente De uma fã Olha só que linda Ai tem um coelhinho Que eu ganhei Do coelho da Páscoa Aqui embaixo Tem mais algumas Pelúcias super especiais Tem a Mame E eu comprei ela Junto com a Elsa Como eu nunca consegui Ter um cachorro Eu considerei ela Meu próprio cachorrinho Ai tem uma boneca Da minha mãe E de mim Que eu ganhei Do meu tio E aqui tem o gelinho Ai aqui tem Minha coleção de bimibus Uma caneca Que eu fiz pra minha mãe E uma medalha Que eu também fiz De dia das mães Pra ela Mãe número 1 Ai aqui tem Mais algumas pelúcias O microfone Porque agora A gente vai chegar Na parte da Minha mãe É aqui que ela Gita os vídeos E cuida de tudo Do canal Ela tem bastante Equipamento né E aqui em cima A gente decora Com várias artes Que eu fiz Olha só Aqui eu tenho uma Que eu fiz especial Pra ela Ó É tipo um coração Com arco-íris Escrito Amor Mais Lulé e Fabi Igual Amor de mãe e filha Esse aqui eu fiz Em um dia das mães Também ó O amor é infinito O amor também É muito precioso Hashtag Amor infinito Esse é o nosso Jardim do amor Tcharam Ai aqui tem uma foto Que não é uma arte Mas é uma foto Ai aqui embaixo Tem uma pintura Que eu fiz De arco-íris Ó Arco-íris Em cima de arco-íris Tem essa arte Que eu fiz pra escola Mais essa arte Que eu fiz pra escola Com as coisas Que eu gosto Brasil Artes Meu nome Porque eu gosto Do meu nome Música Teatro E família Ai aqui Tem mais uma arte Que eu fiz pra escola É uma ilusão Eu achei tão legal Fazer essa arte Olha só Ai aqui em cima Tem uma arte rapidinha Que eu fiz Só que minha mãe Achou bonito E colocou na parede dela Aqui em cima É uma cartinha Que eu recebi De uma amiga Tem mais uma arte Que eu fiz pra escola E aqui em cima Mais uma pintura Que eu fiz Olha só É bem no meio Tem uma árvore né E daí tem o dia E a noite Ah E falando em artes Aqui nessas gavetas Eu guardo minhas coisas De artes ó E aqui embaixo Tem coisas bem grandes ó Tem cartolina Tem uma corda Coisas aleatórias Aqui do lado Tem mais coisas de arte ó E aqui é onde eu guardo meus jogos de tabuleiro Olha só Eu acho eles tão divertidos Ai aqui ó Tem mais cartilheiras Tem uma torre Que eu e minha mãe fizemos Olha só Um quebra cabeça Ai aqui tem a ladybug Que eu ganhei dentro de novo de páscoa Eu decidi que ela tinha que ficar em Paris né Porque lá que é a casa dela Ai aqui embaixo tem um cadeado Que eu acho bem legal Ai aqui tem um efeito de sereia Uma flor de cristal Bem bonita né Ai aqui tem bonequinhas de Roblox ó Que meu primo me deu pro meu aniversário Porque eu amo Roblox E eu amo música E tem a minha máquina fotográfica Azul Minha cor favorita A nossa impressora E aqui nesse armário Tem algumas coisas da minha mãe Bom Vamos continuar Aqui é a minha estação de trabalho Tem um microfone Porque eu gravo músicas aqui Eu gravo minha voz né E outras coisas Tem o meu computador Claro Porque não dá pra trabalhar direito Tem o computador né Ai aqui tem meu mouse né Claro Tem o meu equipamento de som E tem o mini pianinho Pra poder tocar né Ai aqui tem mais uma tela Porque como eu tô aprendendo a produzir música Eu preciso enxergar bem o programa E com essa tela não dá pra enxergar nada Porque os botões do programa São bem pequenininhos E é por isso que eu preciso de outra tela Ai aqui tem alguns prêmios de corrida Que eu participei lá na minha escola Mas como vocês podem ver A maioria é de participação E só um é de quarto lugar Porque eu não corro muito rápido pessoal Mas o importante é participar e se divertir Bom Aqui em cima tem um quadro da minha família Tem eu e minha mãe É os meus primos É os meus avós E eu e meu pai Ah Ai aqui Tem uma pintura que eu fiz Com a letra L Tem uma pintura que eu fiz rapidinho Que é Saúde é amor Ai aqui em cima tem algumas florzinhas E embaixo Tem as minhas coisas de material escolar Olha só Aqui pode puxar uma gaveta Tem as minhas canetas Aqui tem outras coisas como tesoura Apontador de lápis Fita adesiva E aqui tem os meus lápis Ai aqui tem algumas canetinhas coloridas Aqui em cima também ó Tem várias E os meus estojos Que tem lápis de cor Mais canetas E mais lápis Ai aqui dá pra abrir ó E tem vários cadernos E cadernos E cadernos E cadernos Tem muitos cadernos Só tem caderno mesmo Aqui tem meu radinho Olha só que fofo Tem a minha casa dos Shopkins Só que eu coloquei várias coisas diferentes dentro ó Aqui a seção de como treinar o seu dragão Aqui a seção do rei leão Aqui a seção de DJ e música E aqui é a seção de coisas aleatórias E essa é a minha casa dos Shopkins Ai aqui embaixo tem vários brinquedos Tem brinquedos pequenos Brinquedos grandes Não tem muitos Coisas da Barbie Várias As Barbies Eu amo Barbie pessoal Legos E Shopkins Ai aqui do lado Tem os móveis da Barbie Tem os meus bebês E as coisinhas deles ó Ai aqui em cima tá a Isabela A Uni Com a coroa De princesa unicórnia dela Peraí só vou ajeitar Porque caiu Tadã Uma moto Da Barbie Na verdade eu não sei rai né Mas é da Barbie Flores E uma LOL Que eu acho bonitinho E aqui é a minha seção da Our Generation Ai aqui tem um armário Como vocês podem ver E dentro tem Um carrinho de Compras Tô brincando né gente Não é só isso que tem dentro do armário Que barulho foi esse? Barulho assustador Bom Aqui do outro lado Tem as minhas bolas Que eu preciso encher Tem algumas coisas de costura Tem mais uma caixa de memórias Com trabalhos de escola Cartas Outras coisas Maiores E coisas pra doar E esse é o meu armário Ai aqui tem a minha cama Com unicórnios E almovadas Várias E também tem alguns quadros Aqui em cima Olha só Tem um pôster Que é do meu canal de música E tá escrito Música é mágica E daí meu nome aqui Lulê Ai aqui Tá escrito Eu te amo até a lua E daí volta Que é a frase de mim E da minha mãe né Sim Ai aqui tem um quadro Da letra L Que é a primeira letra do meu nome né E foi feito pela minha amiga Júlia Moraes E finalmente Do lado da minha cama Tem esse armáriozinho Ai aqui em cima Tem alguns emojis ó E tem uma lâmpada Que eu ganhei de Natal De lobo Que é meu animal favorito Tcharam Peraí que eu vou desligar a luz Tcharam É tão legal né Aí eu tô clicando assim ó Desliga Liga Desliga Liga Desliga Liga Uh Ficou bonito com o rosa Gostei Bom Aí aqui tem meu tablet Tem alguns estojos Livros E mais livros E é só isso que tem aqui E finalmente Aqui tem esse quadrinho E Eu acho que eu já mostrei tudo né pessoal Bom pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Porque eu amo meu quarto É um cantinho muito especial pra mim Um beijão pra todos vocês E tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Tchau 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 Tchau